Meu, esse pernambucano é poderoso. Ele esteve no Quem Chega Blasio em 2020, fez muito sucesso, já tem 10 anos de carreira, 5 peças, José Nildo da Silva Rocha Jr., filho da dona Joa do Sr. Rocha Jr. Chico, vem aqui. Eita! Tudo bem, meu? Tudo bem, Faustão? Nossa, que felicidade. Vem essa figura aí. Começou bem já, me chamou de José Nildo, eu quase começo a chorar lá na hora. Ninguém chama de José Nildo, nem a dona Joa. Ai, menino, nem ela, nem ela, manhã já. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo estar aqui. Que emoção, cara, tá te vendo de novo. Faz tempo, é mesmo, foi em 2020, passa rápido. 2020, antes do apocalipse aí, da pandemia, aconteceu tanta coisa, estamos aqui. O que você fazia antes, meu? Você chegou a trabalhar ou não? Não, não. Já foi só fazendo dar risada. Não, eu trabalhei muito tempo como atendente de telemarketing, aquela pessoa que é muito odiada, muita gente fala aqui. Todo mundo só reclama do atendente de telemarketing. O que que eu passo? O outro lado a gente sabe, como cliente, como consumidor. E o atendente, passa perrengue? Nossa, o atendente, eu acho que passa tanto perrengue, se vocês soubessem a quantidade de perrengue... Dá até mais valor para o atendente. Dá até mais valor. Vocês vão ligar, vão dizer, olha, tá tudo bem com você? Eu acho que a gente tem que ligar perguntando para ele. Tá tudo bem aí, Marta? Vocês vão ligar para pedir desculpa depois? Desculpa estar ligando, viu? Eu sei que deve estar difícil aí para você também. Não é muita coisa. Agora, esse cara fez uma pesquisa porque ele é especialista em busão. Ônibus, ele pegou ônibus de todo tipo, lotado, errado, ônibus que não eram dele, ônibus que ele pegou na hora que estava indo e ele estava voltando. Tudo o que você possa imaginar. Agora, meu, sair do armário é moleza. O difícil é sair de um ônibus errado. Mostra para a galera. Pelo amor de Deus. Eu acho que se a gente parar e entrevistar aqui, eu acho que todo mundo tem alguma história engraçada com ônibus. Nossa, é drama, né? Como é que pega o ônibus errado? É porque o cara ouviu a letra lá errado? Rapaz, eu estava... É fácil pegar o ônibus errado, Jaquinha? Opa! Você dormiu no ponto, olhou a cor, é verde. Aí você fala, é o seu. Aí você entra. Quando você vê, você vai parar lá no Jabaquara, você quer ir para o Tucuruvi. Tem aqueles letreiros de ônibus que... Então, primeiro que a advogada Jaqueline Ciotti já deu força para você aí. Tem um momento que dorme no ônibus e passa o ponto. Um momento que dorme. E quando você está vendo o ônibus, o ônibus começa o letreiro, aí não aparece o nome todo do ônibus. Porque às vezes tem ônibus que tem nome sobre nome, né? Você começa ali, aí você faz, é esse aí. Só que aí tem o resto do nome que aparece, você não viu, aí depois você entra. Nossa, não sei se dá conta que está no ônibus errado, é muito triste. Eu, quando eu comecei, eu lembro que eu saía da climação, lá perto da casa da Jaque, pegava Jardim 17 até a Praça da Sé. Depois Jardim Miriam e eu via a São Tânia. Olha, está vendo? Ia de pé, de pé. E meia-noite. E estava cheio. Gente, mas eu não consigo nem decorar esse nome, é muito grande. O nome do ônibus eu já perdi na metade. Jardim Miriam, já foi. Você lê Jardim, é isso. Você entra, então, outra coisa. Eu já peguei, tem um, eu morei... Está vendo como é? Estou vendo aqui, estou lembrando, ele tem razão. Ah, está vendo? Eu lembro que tem um... Eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, lá tinha um ônibus que era tipo um corredor expresso, sabe? Isso, BRT, é isso mesmo. A gente... Você já pegou o BRT? Você é chique, hein, meu? Chique? A pessoa que... Que assim, aquele com ar-condicionado que ele inaugurou, era lotado. Lotado não é, mano? Ela sabe aquilo. Ela era menina, quando ela nasceu, tinha dois anos de idade, a Natália. O BRT já é um chique. Aquele que para naquela plataforma. Como não? Hoje é perto do que era. Vocês não pegaram o ônibus do passado, gente. Está louco. O faustão do céu, olha. O ar-condicionado, você descia a camisa toda suada. O BRT, porque tem um horário mais divertido. Se você chegar naquela estação, me corrija aí, se eu estiver errado. Seis horas da tarde, é tanta gente. A primeira vez que eu fui lá, eu achava que dava para ser educado com as pessoas. Eu pedia com licença. Com licença aqui, deixa eu passar. Chega uma hora que você vê que não dá para ser educado. Você tem que cavucar. Você vai cavucando espaço, senão você não chega em lugar nenhum lá. Que isso? Eu não fui do tempo que eu ia do Recife para Jaboatão de ônibus. Nós já fomos. Aí você sabe, né? Se você parar para ver, toda cidade tem algo equivalente ao BRT, que é... Nossa, é muita gente. Eu lembro que eu estava tentando entender ainda onde que parava o ônibus. E uma hora um ônibus parou. Eu não vi qual era o ônibus, Faustão. Parou. E eu vi aquela multidão. Achei que era rastão. Veio me... A galera me conduziu para dentro do ônibus, contra a minha vontade. Quando eu vi, eu tinha sido arremessado lá dentro. Era tanta gente que... Não sei, as pessoas estavam encaixadas dentro do ônibus. Parecia a peça de Lego, que tinha uma pessoa que estava aqui. Eu não conseguia ver ninguém mais. A porta fechou, o ônibus saiu. Pensei, gente, olha. Pelo menos vai acabar logo, né? Eu ia descer na primeira parada. Mas aí ele foi se aproximando da primeira parada. E eu naquele sofrimento aqui. E ele foi se aproximando. Ele não diminuiu a velocidade. Foi começando a me dar uma aflição. Eu pensei, ele vai parar num cavalo de pau aqui. Mas ele vai parar esse ônibus de algum jeito, né? Não sei. No que ele passou direto. Aí é quando você pega o ônibus errado e você se dá conta. Parece que nada mais dá certo na sua vida, gente. Não é? Bate uma tristeza. Eu tentava pedir informação para alguém, mas era tanta gente aqui que eu não conseguia ver ninguém. Uma hora eu olhei para baixo, consegui ver uma senhorinha. Gente, ela estava numa situação pior do que a minha, que ela estava... Que situação? Ela estava só aterrada por braço, Faustão. Para você ter uma ideia, eu não conseguia ver a senhora. Eu via só os olhos dela. O que eu conseguia ver daquela senhora era isso aqui. Olha, olha lá. Só. Isso. Você não está falando nem do desodorante que já está vencido. Não, não. Ali, coitado. Nossa. Meu Deus. Mas é muito triste. E eu tentei pedir informação para ela ainda. É difícil mesmo. Eu vi que eu consegui estabelecer contato visual. Você, quando está desesperado, você conseguiu olhar para ela. Aí eu fiz moça. Quer dizer, eu estava assim na hora. Moça. Quer dizer, a velhinha já virou moça já. Não, eu estava tentando se educar. Estava tentando agradar ela já. Moça. Nossa, que jovem. Não dá para ver aqui, mas pelos olhos, um olhar muito jovem que a senhora tem. Esse ônibus, ele não para nessa estação que passou agora, não? Aí ela respondeu como ela pôde, né? Ela respondeu assim para mim, ó. Putz, aquilo é fácil. Um vazio, assim. Isso é você pegar o ônibus errado, olha o sufoco que é, meu. Ainda falei para ela, nossa, eu ia descer naquela parada. Aí ela ria com o olho, sabe? Ela ria de mim. Ela ainda puxou a boca para fora, assim. Ela gritou para o pessoal, gente, ele ia descer na primeira estação. O ônibus errado já é problema. Imagina lotado, né? Nossa, lotado. Foram rindo de mim até Campo Grande, gente. E aí, onde é que entrou a dança nesse mundo teu? Ah, eu estou falando de aglomeração dentro do ônibus, que tem aglomeração. Mas uma aglomeração que muita gente esperava voltar. E agora, com todo mundo vacinado, a gente está voltando a ter festas, tal. Boate, a gente vai para as festas lá. E aí, a gente que é comediante, a gente presta atenção em muita coisa. Tudo é laboratório, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com as meninas, com as dançarinas aqui. Porque eu gosto muito de observar a galera dançando. Mas você vai aqui, pagode, funk, o forró, tudo você vai... Eu acho que é mais um genericão. Eu comecei a catalogar os tipos de dança que a galera faz em boate, porque eu pensei, de repente, eu posso passar isso adiante e ajudar. Porque tem uma galera que vai na festa... O João, que você quer aprender a dançar, está aqui um professor para ele explicar. Inclusive, tudo isso aqui foi montado só para ensinar as danças para o João, realmente. A produção falou que a intenção era essa. Olha aí. Os vários tipos de Juões que ele descobriu nas baladas. Então, se você está aí em casa, está vendo isso, a galera que está aqui no auditório... Ah, não, geralmente eu vou para a festa e fico com vergonha, não sei como dançar. Se você fizer uma relação da dança com alguma atividade do dia a dia, alguma coisa que você já viu, facilita muito. Por exemplo, tem um passo que todo mundo faz na boate, eu chamo de passo da jogadora de vôlei. Passo da jogadora de vôlei? Jogadora de vôlei. Tem uma musiquinha aí que possa colocar aí? Está aqui na boate? Olha como é que é. Jogadora de vôlei, você vem aqui. Simples, fácil, mas... Aí, às vezes, quando a pessoa enjoa do vôlei aqui, porque aqui está no controle. O que faz depois de dois segundos? Você pode fazer outros movimentos do vôlei, tem o saque e tem o bloqueio, que é o seguinte, o saque é isso aqui. Olha lá. Bloqueio. Nossa, perfeito. Aí. Realização de um sonho aqui. Olha aí, coreografia de José Roberto Guimarães. Bernardo Rezende. Os técnicos do vôlei. O Bucosu está gravado. A minha mãe deve estar assistindo isso em casa, dizendo que ele venceu. Aê, dona Jo, também não acreditava. Só queria que fosse forró. Tem um outro passo que também se encaixa em qualquer um. Eu chamo do passo do ventilador de teto. Passo do ventilador de teto. Pensou no calor, ligou o ventilador de teto, a música está tocando, você manda aqui, ó. E foi isso aqui em qualquer lugar, qualquer ambiente. Qualquer ritmo vale. Qualquer ritmo. Você meteu curtinho aqui, ó. Pronto. Funcionou. E o último, esse eu deixei pra fazer por último, porque eu vi que vão falar sobre questão de doação de órgãos hoje, que é um passo que eu chamo da doadora de sangue. Ô, louco. É, o que que é? O Deus do Vampiro? É quase isso. Que aí eu vou fazer até uma performance aqui. Doadora de sangue é o seguinte. Solta a música aí, ó. Aê, aê. Eita! Júnior Chico!